salve salve rapaziada olha nós aqui de volta mais uma aventura hoje nós vamos dar uma caçadinha de moncó tamo indo na serra ali pela primeira vez quando estiver pertinho lá quando estiver lá em cima tá mostrando pra vocês aí e vou tentar filmar os abates lá é isso aí rapaziada acompanha o vídeo aí vamos que vamos acabando de chegar com a serra lá na frente nós vamos nos preparar aqui quando a gente tiver lá em cima eu vou estar filmando pra vocês aí beleza acabamos de chegar na serra aqui vamos começar a subir aqui e acompanha a gente aí no vídeo beleza vou estar filmando os abates aí para vocês e vamos que vamos e aí e aí e aí e aí e aí E aí, rapaziada, ó, o bocão tava aqui em cima dessa pedra aqui, calhou aqui dedo, véi, deu trabalho pra pegar, mas nós conseguimos arrastar ele, puxemos com gancho, ó o moleque aí, ó, oprimir ele pra caçada. E aí, ó, o outro aqui, rapaziada, caberinho, ia achar ele aqui, vou pegar aqui a balazinha. E aí, ó, o garoto ia. Vou ia pra leque, tô muito moleque. E aí, se ia pra leque. E aí, ó, o garoto ia. E aí, ó, o garoto ia. E aí, ó, o próximo mocoi, rapaziada. E aí, ó, o garoto ia. E aí, ó, o garoto ia. E aí, ó, o garoto ia. Abater os três mocoi, né? Matemos esse pequenininho aqui, rapaziada. De longe. A gente confunde se realmente é grande ou pequeno. Matemos o três aí, tá bom demais. Já dá pro caldo. É isso aí, rapaziada. Quem gostou do vídeo aí, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal. Deixe nos comentários aí. E eu agradeço também pelos inscritos. As pessoas que estão colaborando aí, que estão me ajudando no canal. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Essa é a nossa primeira caçadinha de mocoi. Em nome de Jesus aí vai vir mais pra frente, né? Melhor ainda. Também tô com um pouco de dificuldade. Tô com um scope cam caseiro. Mas logo em breve aí eu vou tá comprando um scope camzinho original. Pra tá facilitando a filmagem aí, beleza? É isso aí. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe. E tchau, obrigado.